Gente, olha só, os distúrbios do sono mais comuns são a insônia, a pineia obstrutiva do sono e a síndrome das pernas inquietas. São comuns também o sono insuficiente e o atraso de fase de sono. Por isso, hoje eu vou conversar com o nosso neurologista, Dr. Newton Magalhães, que é neurocirurgião também e vai tirar todas as nossas dúvidas. Então, se você tiver alguma pergunta, alguma coisa para perguntar, aproveita a partir de agora, tá certo? E já manda no nosso WhatsApp, nesse número que está aparecendo na sua telinha, 981733660, tá? Então, manda sua pergunta a partir de agora. Corre, corre, corre. Vamos embora, abençoada, abençoado. Tudo bom, doutor? Seja bem-vindo. Estou cheia de pelo, o sofá está cheio de pelo. Bom dia. Muito lindo, né? É muito fofo, gente. Cachorro é muito bom. É amigo da gente, não é não, doutor? Me diga uma coisa, vamos lá. O que é o transtorno de sono? Explica um pouquinho para a gente. Bom, os transtornos do sono nós podemos ter de vários tipos, né? Nós temos os transtornos do sono REM, os transtornos do sono não REM. Nós temos insônia, que é o mais comum, né? E isso causa um transtorno quando ele prejudica a funcionalidade da pessoa, quando causa fadiga, irritabilidade, quando causa problemas no rendimento do indivíduo nas suas atividades diárias. Aí a gente tem que investigar e tratar essas situações. Me diga uma coisa, quais são as causas desse transtorno, doutor? Existe uma causa para isso? Depende, né? Existem transtornos que são... A maioria dos transtornos do sono, a mais comum é a insônia. E ela decorre principalmente de má higiene do sono. Certo. Então as pessoas que ficam usando o computador na cama, o celular até tarde da noite, ou hábitos ruins de alimentação, uso excessivo de cafeína, uso excessivo de refrigerante, psicoestimulantes após as 18 horas. Então a grande maioria das pessoas que têm transtorno do sono são devido a hábitos inadequados relacionados ao sono. Me diz outra coisa, né? Você falou que a questão do celular, televisão também, muita gente passa o dia todinho, né? E a noite inteira com televisão ligada, né? E agora o celular, a tela do celular, eu acho que é um dos vilões, né? Porque fica muito próximo também da vista e eu acho que muita gente demora bastante para dormir. Tem muita gente que fica, ó, altas horas, gente, num celular. Como evitar esse transtorno do sono durante a noite, né? Principalmente a noite. A gente precisa ter um horário para se desligar, para a gente entrar no modo, digamos, no modo avião. Então é preciso ter um momento em que a gente vai colocar, desligar o celular. O ideal é que o celular fique longe da cama. Certo. Que use um despertador normal, um relógio, um despertador normal. Certo. E o celular fique em outro ambiente, né? No banheiro, em outro local. Porque a maioria de nós ainda continua fazendo muitas atividades, até trabalhando depois que chega em casa, pelo celular. E a gente não consegue desligar, né? Porque hoje, raramente as pessoas fazem telefonema. A gente usa aplicativos, né? WhatsApp ou redes sociais. E isso é uma coisa que dificulta muito, porque a gente fica com medo de esquecer aquele detalhe, aí vai para o celular, vai anotar, aí começa uma conversa, se distrai com qualquer outra coisa. E isso leva a um problema sério, né? Então a gente tem que estabelecer um horário, avisar as pessoas, avisar os amigos, avisar os parentes. Olha, a partir de, por exemplo, a partir de 9 horas da noite, eu não olho mais o celular. Se for urgente, você me telefone. O celular vai ficar ligado, mas eu não vou ficar com o celular na mão, olhando. Exatamente. Então é preciso a gente ter essa disciplina, ir para a cama só para dormir. Não ficar fazendo atividades extras na cama, porque senão o cérebro vai condicionar, não vai saber a diferença desses ambientes. Se você está trabalhando e dormindo na cama, se alimentando na cama, então não tem um ambiente que o cérebro percebe que a gente vai dormir. Ok, deixa eu te perguntar outra coisa, né? Tem muita gente que diz assim, eu tenho insônia, não consigo dormir à noite, tenho que tomar um remédio, a pessoa durma, base em remédio. Tem gente que é viciada em remédio, só dorme se for com remédio. Gente, isso faz mal, até que ponto isso faz, vamos lá, até que ponto isso faz mal ou faz bem o que faz ruim? Então, isso é ruim, de um modo geral é ruim. O que muitas pessoas têm é um erro de percepção do tempo total de sono. Então a pessoa acha que dormiu mal e fica focado com essa ideia e procura um remédio para dormir. Quando a gente faz uma polisonografia, constata que não tem nada de anormal com o sono da pessoa. Não pode ser, muitas vezes, um erro de percepção do sono. E é preciso que a pessoa tenha um diagnóstico para ficar tomando alguma medicação por longo tempo. O que acontece muito é a automedicação, porque as pessoas têm um erro de percepção total do sono, ficam se medicando e ficam dependentes. Uma das medicações que mais gera dependência são os medicamentos, mesmo de azepina, que são usados para indução do sono. E isso, a longo prazo, traz prejuízos, né? Por exemplo, déficit de memória, né? Sonolência diurna, dificuldade de rendimento nas tarefas do dia a dia. Então isso é ruim ficar dependente de medicamentos para dormir. Tem que procurar um tratamento. Para isso também. As pessoas que têm apneia do sono, né? Não dormem bem. Isso. Dormem, eu acho que super mal, né? Vai, respira, dá aquela roncada forte, depois para, parece até que parou. É complicado, né? Complicado. Para quem tem apneia do sono, quais são os períodos? A pessoa pode ter, por exemplo, uma parada cardiorrespiratória enquanto está dormindo, né? Então a apneia do sono, ela tem vários fatores que causam esse problema, que perpetuam o problema e devem ser buscados em cada paciente. Então, normalmente, pode ser um problema anatômico, deve procurar um otorrino, né? Pode ser um problema diferente. Então deve procurar um especialista em sono. O sobrepeso também, né? O sobrepeso. Então existem muitos fatores. Deve ser tratado porque é uma doença silenciosa, mas que causa grandes repercussões no sistema cardiovascular e danos ao cérebro também, a longo prazo. Então, as pessoas que já tiveram o diagnóstico de apneia do sono, que tiveram indicação de usar o CIPAP, né? Que é aquela bombinha. Não negligenciem essa situação, né? Façam um tratamento adequado porque senão podem ter problemas sérios. Inclusive, uma parada cardíaca durante o sono. Tem um exame, né? Que as pessoas fazem e às vezes vai até para uma clínica, passa a noite inteira, cheio de aparelhos, não é isso? Sim. O tipo de exame é esse? Polisonografia, né? Como muitas vezes nós não conseguimos detalhes do sono da pessoa, porque a pessoa está dormindo, né? Então nós precisamos lançar a mão de um exame para entender o que a pessoa, o que acontece no cérebro quando a pessoa está dormindo. Então, basicamente, é um eletrocefalograma enquanto você está dormindo. Certo. Então, é... E quando a pessoa chega lá e não consegue dormir do jeito nenhum? É difícil, tem que repetir o exame. Gente, como que eu vou dormir? Cheio de aparelho? Sim. Não vou conseguir dormir? É um exame que ele avalia... Fica com medo, né? Ele avalia vários parâmetros, né? Contração muscular, respiração, oxigenação. Então, se o exame ficar inadequado, vai ter que repetir. Então, tem que ter um momento ideal para esse exame. Não pode estar usando determinadas medicações. Então, tem que ter um preparo para o exame. Mas traz informações valiosas para a gente. Inclusive, dependendo das alterações, podem ser indicativos de doenças neurodegenerativas, né? Alguns transtornos do sono REM, por exemplo, são indícios de Alzheimer ou de doenças de Parkinson. São indícios... São sinais precoces, né? Então, é um exame muito valioso para a gente que faz essa área. Maravilha. Tem aqui uma pergunta. Bora lá. Coloca aqui no telão, gente, a pergunta. Marília, bom dia. Gostaria de saber, problema dos ossos, se atinge o sono? Sim, se a pessoa tiver dor, dor crônica, né? É um dos fatores que interferem no sono. Sim, com certeza. Nesse caso. Às vezes a pessoa está com problemas com a aluna, ou sei lá, na perna, lombar, quadril, qualquer coisa assim, não dorme direito, né? Não tem posição, é bem complicado. Em algumas situações, a gente não sabe o que é a causa, o que é a consequência. Por exemplo, fibromialgia, né? Então, os distúrbios do sono fazem parte da síndrome fibromiálgica. Então, muitos pacientes com dor crônica, a gente tem dificuldade de saber o que começou primeiro. Se foi a dor ou foi o distúrbio do sono? Mais uma pergunta, por favor. Solta aqui. Dormir e não conseguirem acordar, você é normal? Ah, pode ser considerado um problema sério? Tudo começou após uma pancada forte na cabeça. Ora lá, tem gente que dorme, tem um sono pesado, você chama, a pessoa não escuta, gente. É complicado? É. E sério, por que uma pessoa, às vezes, tem um sono tão pesado, doutor? Então, isso não tem muito a ver a relação da pancada na cabeça com o intestino de coincidência, né? Sim. Claro, se for no mesmo dia que a pessoa levar uma pancada na cabeça, pode ser uma situação mais séria, como um hematoma cerebral. Sim, claro. Mas, a longo prazo, ficar dessa forma... O que é que acontece, às vezes? É, transtorno do estresse pós-traumático, né? A pessoa teve um estresse, um acidente, um assalto, algo assim, um sequestro. Então, ela tem dificuldade de dormir, não dorme profundamente. Então, o que pode acontecer é que essa pessoa está com dificuldade de dormir, demora a dormir e, quando dorme, aprofundou o sono. É uma suposição, né? Mas não é comum as pessoas ficarem com sono excessivo e depois espancada na cabeça. Isso não tem correlação. É verdade. Tem gente que tem um sono muito pesado. Acho que fica off-line mesmo, viu, gente? Vamos lá, tem mais uma pergunta. Bom dia, quando deito, consigo dormir rápido, porém, eu sonho demais. Acordo várias vezes à noite e acordo cansado. O que é que posso fazer? É, então, o sono... Tem gente que sonha muito. Passa das noites e sonha, tem pesadelo, é? O sono, ele acontece na fase do sono REM, né? O sono REM é uma fase onde a gente tem os movimentos dos olhos bem rápidos. Lendo em inglês, rapid eye movements. Então, se você ver alguém do lado dormindo e observar os olhos se movimentando, isso é normal. Na fase do sono REM. Então, nós ficamos 25% do nosso sono nessa fase. Certo. Então, onde acontecem os sonhos. Eventualmente, podem acontecer pesadelos. Então, sonhar não é nada demais, significa que você dormiu bem, tudo. Agora, despertares frequentes, né? E acordar cansada, isso pode ser um indício de apneia obstrutiva do sono. Então, a pessoa acorda por quê? Porque faltou oxigênio no cérebro. Isso. Então, o mecanismo de defesa, né? O cérebro desperta a pessoa para a pessoa respirar, né? Então, a maioria das vezes acontece porque a língua, ela cai, ela obstrui a via aérea, né? E a pessoa tem que acordar, o cérebro faz esse esforço para que a pessoa... Às vezes até se assusta, né? Isso, acorda assustada. Então, isso tem que ser investigado adequadamente. Será que essa posição de dormir de papo para cima, quem tem apneia do sono é... É, piora mais, né? Piora, né? É bom dormir sempre de lado, né, doutor? É, tem que investigar mais, principalmente nesse caso, tem que fazer uma polossonografia. Com certeza. Quero agradecer aqui a sua participação, viu? Por ter vindo aqui falar um pouquinho sobre esse assunto para a gente. Muito obrigado. Porque eu acho que é super importante. Obrigada, viu, doutor? Muito obrigado. Tá aí, gente. E ainda, né, falando de saúde, né? Olha só. Chega pra cá, abençoado. A massagem, gente, além de aliviar as sensões musculares, ela atua aí como ansiolítico. Tem função anti-inflamatória, melhora a imunidade.